Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo fica ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom de apresentar Ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Começa agora mais um programa Cidinha Veiga e convidados Direto do Gaivota Sertanejo E nós vamos começar com essa super atração Vem aí para cantar bonito, Elisângela Santos Tudo bem, minha flor? É um prazer estar aqui mais uma vez No programa da Cidinha Veiga Juntamente com esse povo maravilhoso Com o aniversário da nossa queridíssima Cidinha Veiga Está cheio de aniversariante aqui hoje É, e não podia ficar de fora, né? Claro que não Estamos aí, hoje em especial, em uma linda homenagem para Cidinha Veiga Obrigada, obrigada E eu quero aproveitar, vocês viram a mesa, a decoração ali? Que coisa mais linda, vocês olharam? Quero agradecer ao Marcos do Gaivota Ele faz decoração para a festa A gente sempre contrata ele E ele faz esse trabalho para a gente E eu quero que vocês aplaudam o Marcos do Gaivota Que faz um trabalho lindo Se você precisar de decoração para a sua festa Fala com ele, tá bom, gente? Vamos cantar minha flor Vamos lá, Elisângela Santos Tô com saudade desse seu olhar E quem sabe em mim Tô com saudade dessa sua boca Me dizendo assim Tô com saudade das suas carências Você tocando em mim Sinto muito a sua falta Quero você perto de mim Vem, quero beijar na sua boca Vem, que vou tirar na sua roupa Vem, como é bom te ter de novo Vem, quero viajar E me saciar Nas curvas do seu corpo Vem, quero beijar na sua boca Vem, que vou tirar na sua roupa Vem, como é bom te ter de novo Vem, como é bom te ter de novo Quero viajar E me saciar Nas curvas do seu corpo Vem, quero beijar na sua boca Vem, quero beijar na sua boca Vem, que vou tirar na sua roupa Vem, que vou tirar na sua roupa Vem, como é bom te ter de novo Vem, como é bom te ter de novo Quero viajar E me saciar Nas curvas do seu corpo Sucesso Elisângela Santos Os dias foram passando Eu já nem me lembro mais Pra que sofrer Pra que chorar Se tudo acabou entre nós Pra que sofrer Pra que chorar Se tudo acabou entre nós Hoje eu parei pra pensar Em tudo que aconteceu Tudo que você me falou Está guardado no meu coração Foram tantas palavras Foram tantas palavras Hoje quem não te quer sofrer Hoje quem não te quer sofrer Hoje quem não te quer sou eu Cansei de ser humilhada Com suas palavras Hoje quem não te quer sou eu Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Hoje quem não te quer sou eu Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Hoje quem não te quer sou eu Sou eu Sou eu Cansei de ser humilhada Com suas palavras Hoje quem não te quer sou eu Arrume suas malas Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Sou eu Arrume suas malas Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Eu hoje, né, quero homenagear A nossa apresentadora Cidinha Veiga Com essa composição Elisângela Santos Autoria Elisângela Santos Edneusa Monteiro Para Cidinha Veiga Uma Amizade Real Ai que lindo, obrigada Uma amizade real Ela vale mais do que um diamante E hoje em especial Homenageando, né, mais um ano de vida Mais uma primavera Eu quero dedicar essa canção a ela Obrigada amor, obrigada Elisângela Santos Hoje eu olhei num portal retrato E lembrei de um abraço De uma amiga Que ganhei E chorei E chorei Lembrei quando era criança A gente usava trança Nunca mais te esquecerei Só você sabe dizer Só você sabe dizer O que passou entre eu e você Não dá pra esquecer Cidinha Veiga Uma amizade real Uma amizade real Vale mais que um diamante Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Uma amizade real Uma amizade real Vale mais que um diamante Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Só você sabe dizer O que passou entre eu e você Não dá pra esquecer Uma amizade real Uma amizade real Vale mais que um diamante Não dá pra esquecer Muito obrigada a todos vocês Que lindo Obrigado pela homenagem Ela queria que eu chorasse hoje Eu prometi pra mim Que eu não ia chorar de jeito nenhum Obrigada de coração Viu minha linda Que Deus abençoe sua carreira Amém Que você tenha a cada momento Uma nova esperança Uma nova expectativa E um novo espaço Amém Eu só tenho a agradecer Por estar aqui Porque aqui foi onde começou tudo E foi o início de tudo Eu só tenho a agradecer muito A Deus primeiramente E a Cidinha Veiga Que me deu essa oportunidade De estar aqui E até onde eu estou hoje Eu agradeço a Cidinha Veiga Mas o seu talento também Parabéns Muito obrigada Telefone pra show Vamos faturar Cadê o maridão hoje Aqui ó Cadê o maridão Ah tá ali Tudo bem? Então tá bom Telefone pra contato é 99755 2397 Falar com o Floresvaldo Antunes Obrigada amor Obrigado Pelo carinho mesmo Obrigada Vamos aplaudir Elisângela Santos E o nosso programa Vai ao ar Pela TV aberta Canal 9 São Paulo Pelo canal 8 Da Fibra também E lembrando Na TV Estilo Vocês podem assistir No www.tvestilo.tv Vamos ver se eu lembro Todas as TVs Vamos lá Sexta-feira Quinta-feira TV Estilo Às 20h30 www.tvestilo.tv Você pode assistir No celular Tá bom? Na sexta-feira Nós estamos na rede Grava Lá em Minas Que também dá Pra assistir No celular Mais 17 Afiliadas E No sábado Às 20h30 Também Pela TV A Paixão Da Bahia Que dá Pra assistir Pelo celular Também E no domingo Às 8 da manhã Nós estamos Na TV aberta Canal 9 São Paulo Tá bom? Todo mundo assiste Quero agradecer O Gaivota Sertanejo Que abre Esse espaço Lindo Pra sempre A gente gravar O nosso programa Muito obrigado Valdeci Quero agradecer O Naldo Vamos aplaudir O Naldo Aquele gato Do som Fala aí Naldo Pro pessoal Ouvir sua voz Só tô no retorno Ah Você só tá no retorno Mas eu ouvi Eu ouvi Posso dizer pra vocês Que a voz dele É linda Viu gente Viu gente